A LFTV traz para nossos espectadores a primeira edição da Agenda Cultural. Aqui você, que ainda não tem programação, fica por dentro do que acontece de melhor pela cidade. Confira! Nesta sexta-feira, a partir das 22h, o cantor Alexander reúne amigos, convidados e artistas para participarem da gravação do seu DVD no Vila 14, em Vilas do Atlântico. A festa promete ter mais de 4 horas de muita curtição. Participe! O Boteco Cultural recebe amanhã o evento Vem que o Samba é Nosso, onde mistura a musicalidade do gênero de São Paulo, Rio de Janeiro e da Bahia. Cinco grupos se apresentarão no evento, com muito samba no pé. Amanhã acontece aqui no Cartódromo de Lauro de Freitas, a terceira etapa do Campeonato Baiano de Kart, a partir das 13h, onde 30 pilotos disputam o tempo. A entrada é franca e a diversão é garantida. Participe! Tem alguma dica de evento na cidade? Envie para a nossa equipe pelo número de WhatsApp 9-9230-1642. Bom final de semana! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho